Oi gente, meu nome é Ruth, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é Império Bizantino. Bom, vamos aprender um pouco sobre a origem deste império, como ele foi formado, por quem ele foi formado e algumas características econômicas e culturais. Bom, lá no século IV, o então imperador de Roma, o Constantino, ele resolveu mudar a capital para um outro local e o local que ele escolheu foi o Bizâncio. O Bizâncio era uma antiga colônia grega, então com isso ele viu que era uma boa localização para a questão do mercado, do comércio e é aí que começam os outros povos a terem interesse nessa área. O Bizâncio estava situado na costa ocidental do Estreito de Bósforo, que estava localizado entre o Mar Negro e o Mar de Mármara. Com isso, muitos povos se viam atraídos por esse espaço porque faziam rotas, as rotas comerciais. Essas rotas comerciais facilitavam o comércio, facilitavam as vendas, então isso atraía lucro para esses povos. Durante seis anos, eles construíram, no caso, restauraram a cidade. E aí, eles decoraram com vários objetos do Império Romano, ricos, com detalhes. E aí, eles inauguraram a cidade, a capital, no dia 11 de maio de 330. Essa capital, ela se deu um nome, se ficou chamada como Constantinoplo. Por quê? Era em homenagem ao, então, imperador de Roma, Constantino. Uma curiosidade é que a cidade de Constantinopla se chama-se atualmente Istambul, que é uma parte europeia da Turquia. Agora, sobre o governo de Justiniano. Um dos principais imperadores bizantinos foi Justiniano. Por quê? Em seu governo, o Império Bizantino, ele ganhou esplendor. Foi um dos imperadores mais importantes da época. Ele era filho de camponês. Ele era casado com Teodora, que era uma mulher de origem bastante humilde. Porém, ela também ajudou e teve bastante influência dentro da administração do Império. Justiniano foi também responsável pela conquista de territórios. No caso, ele reconquistou territórios que o Império Romano Ocidental havia perdido. Lá do Ocidente, incluindo Roma, o Sul da Espanha e o Norte da África. Essas regiões também tinham sido ocupadas pelos povos germânicos. Então, era uma região que eles já haviam perdido e retomaram, reconquistaram. Sobre a economia do Império Bizantino, como eu havia falado, ele estava situado em uma região bastante privilegiada, porque fazia rota com as rotas comerciais, fazia passagem com as rotas comerciais. Então, isso facilitava a venda de produtos. Então, eles eram responsáveis por fabricar tecidos finos, objetos de ouro, de mafim. Eles haviam lucro com isso, então a cidade acabava sendo bastante movimentada com os comerciantes que saíram do Oriente para o Ocidente. E, além disso, eles também exportavam esses produtos diretamente para o Ocidente. Então, isso gerava lucro para eles. E, devido a essa prosperidade, a cidade era alvo de muitas expedições militares. Essas expedições militares eram dos povos do Oriente e, mais tarde, pelos árabes, porque tinham interesse também nesta área. Então, normalmente, eles eram diretamente invadidos por outros povos por conta desta área que eles tinham e que gerava lucro. E todos aqueles outros povos viam isso e achavam que iria dar certo para eles também terem esse lucro que o Império Bizantino estava tendo. Outra coisa que eles desenvolveram com essas invasões foi o fogo grego, que era uma substância que ardia no corpo deles e que, até mesmo dentro da água, eles não conseguiriam se sobressair. Então, eles tiveram que procurar de várias formas para que pudessem proteger o seu império. Dando continuidade, falando ainda um pouco sobre a economia, é falar sobre a moeda do Império Bizantino. Essa moeda era feita de ouro, então, outras regiões acabaram que ir se utilizando desta moeda. Então, por isso, o Império Bizantino ficou cada vez mais conhecido. Ainda durante o governo de Justino, os juristas da época, que também eram bizantinos, eles assimilaram os poderes do Império Romano para adaptar as novas necessidades deste Império. E aí, o que eles fizeram? Eles trabalharam em cima de um corpo jurisdicível, que era um conjunto de leis, decretos, dogmas, todos trabalhados em cima disso e que recebeu o nome. Um desses códigos, ele recebeu o nome de Código Justiniano, que justamente era o nome do governador da época. E esse código, ele criou leis divididas em quatro partes essenciais. E ele foi considerado um presente para a cultura ocidental. O primeiro foi o Código Justiniano, que era o conjunto dessas leis, do Código Romano ainda das Taubas, que era uma inspiração e que foi chamado de Corpo Juristível, que é o Corpo de Direito Civil. O de gestos, que são as ramificações dessas leis divididas em partes. Institutos, que foi a possibilidade de dar aos professores uma forma de traduzir para que os povos pudessem entender essas leis. E as novelas era a possibilidade de criar novas leis, se caso fosse necessário, para os novos impereadores. Sobre a religião e a cultura do Império Bizantino. A cultura era uma mistura de influências romanas, helenísticas. Se a gente observar as artes do Império Bizantino, são muito feitas de detalhes, com a arquitetura muito bem feita, tudo bem grande, tudo bem ornamentado. A cidade de Constantinopla era um importante comércio no centro comercial e cultural. E foi dali que o cristianismo acabou se expandindo. Eles adotaram um grego oficial lá no século VII, mantiveram essa relação com os asiáticos. A pintura se desenvolveu juntamente com o cristianismo e se caracteriza pela frontalidade, pouca importância em retratar o corpo e o uso de cores e ressaltar as figuras. A arquitetura combinava o luxo e a exuberância. E o justiniano procurou usar essa religião, tanto do Oriental e Ocidental, e unir. E assim ele juntou a cultura e a igreja e construiu uma das coisas mais exuberantes, que foi a Igreja de Santa Sofia, lá em 532 a 537, que é um monumento arquitetônico, com sua enorme cúpula apoiada em colunas e terminam em capteis ricamente trabalhados. Como aparece no slide aí para vocês, a Igreja de Santa Sofia, bem grande, bem exuberante, ricas em detalhes. E ali nessa igreja também eram consagrados imperadores e bizantinos. Então, o justiniano e os próximos imperadores do Império Bizantino passariam pela Igreja de Santa Sofia. A crise do Império. Como qualquer outro império, esse vai quase chegar ao fim. É uma série de ataques externos, foi enfraquecendo a administração do Império Bizantino. Como consequência, ele acabou perdendo muitos territórios. E durante o século VI, foram perdidos pelos exércitos inimigos. Então, como eu havia falado anteriormente, eles vinham perdendo esses impérios por conta dos conflitos que estava tendo dentro mesmo do Império. No século XV, foi quando o Bizantino foi conquistado pelos turcos otomanos. A conquista de Constantinopla, em 1453, é um marco tradicionalmente utilizado para assinalar o fim da Idade Média. Finalmente, em meados, como eu havia falado, em meados do século XV, o Bizantino foi conquistado pelos turcos otomanos. E os historiadores consideram esse fato por ter influenciado, em certa medida, aspectos do movimento chamado como Renascimento. E eles destacam também que muitas das pessoas que moravam no Império Bizantino acabavam migrando para outras regiões e levando aquela cultura que eles haviam aprendido no Império Bizantino, continuando levando esse legado a outras regiões. Agora, vamos dar uma retomada no que a gente falou sobre o Império Bizantino. Nesse esquema que aparece para vocês, na aula de hoje, a gente apresentou a origem do Império Bizantino, que foi lá no século IV, com a crise do Império Romano. O governo de Juniano, que foi um dos imperadores mais importantes dessa época, porque ele trouxe todo o esplendor, trouxe todo o brilho para o Império Bizantino, foi o que deu destaque. A economia bizantina, que girava em torno desse comércio, por conta das rotas comerciais, do mercado entre a Europa e a Ásia, então isso facilitava a economia deles. A religião e a cultura, que era a junção do Oriente com o Ocidente, por conta que o governo de Juniano, ele quis unir essas duas características e aí deu cada vez mais força ao Império Bizantino. E por fim, a crise do Império Romano, que foi no século XV, quando eles foram invadidos e tomados pelos turcos otomanos. E agora, para a gente estar finalizando a nossa aula, a gente vai exercitar o que aprendemos na aula de hoje. Sobre o Império Bizantino, marque a alternativa correta, vocês aí de casa, vamos comigo. A questão A. O Império Bizantino é um nome dado a uma cidade localizada na Península Árabe? B. A principal característica desse Império foi controlar, chegando a eliminar completamente o poder da burocracia do Estado? C. O principal imperador deste Império Romano se chamava Bizâncio? E D. O imperador mantinha um poder centralizado e era a produção de Deus na Terra. Ele era presidente máximo da igreja e do exército do Império Bizantino. Dessa maneira, a união desses poderes tornou o Bizâncio um Estado teocrático, ou seja, controlado por dogmas e cristãs. D. Então, a resposta certa é a letra D. O imperador se mantinha centralizado e era a produção de Deus na Terra. Ele era o representante máximo da igreja. Lembra que eu falei que ele batalhou muito pela igreja, pela cultura, pelo Império Bizantino. E, dessa maneira, ele manteu a união desses poderes. E o Estado teocrático é o poder centralizado no rei, ou seja, controlado por dogmas e pelas crenças da igreja e tanto do seu Império. E, para finalizar, se você quiser acessar esta aula e outras aulas, você pode estar acessando no nosso site www.eduq.see.acre.gov.br. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto